Bom dia, meu amado e minha amada, a paz do Senhor. Que Deus abençoe poderosamente você, a sua casa e toda a sua família. Eu me chamo Vanessa Santos e hoje é domingo, um dia muito especial, onde consagramos a semana que começa, nas mãos do nosso Pai. Nós agradecemos a tudo que recebemos, pois sabemos que se estamos aqui, é porque o Senhor nos sustentou. E Deus tem uma mensagem muito importante para você, que precisa de uma saída para a sua situação. O Senhor te diz, filho meu, filha minha, eu sei que você tem passado por muitas lutas e que a vida não tem sido muito justa para você. Mas eu te trouxe hoje aqui, só para te dizer que a solução para o problema que você está enfrentando, já está chegando em tuas mãos. Pois eu sou o teu Deus e não vou te abandonar. Você lutou, você perseverou até o fim e agora eu vou honrar a sua fé. Nada vai impedir que as minhas promessas se concretizem, pois você é o meu escolhido, você é a minha escolhida. E ninguém vai destruir com os planos que eu tenho para você. Apenas confia e entrega tudo em minhas mãos. E eu vou te colocar no monte mais alto e vou te servir um lindo banquete na frente de todos os teus inimigos, para que contemplem a vitória que eu te dei. E se você crê de verdade nessas palavras, declare e profetize com toda a sua fé, para concretizar a sua bênção. Eu tomo posse da minha vitória. Esta semana vai ser abençoada para você e para toda a sua família, porque o Senhor já está trabalhando em seu favor. Ele está abrindo portas que você não consegue abrir. Ele está movendo situações e pessoas, para que você alcance níveis mais altos. O Senhor está cuidando de você, para que você entenda que Ele é o Senhor da sua vida e que Ele é que está no controle de tudo. Por isso, entrega as suas preocupações para Deus e confia naquele que te guarda e não dorme. Pare agora e pense naquilo que você quer pedir a Deus. Coloca no altar do Pai as suas preocupações, a sua ansiedade, os seus sonhos e desejos. Faça o teu melhor e deixe aquele cuide do que você não pode fazer. Faça o seu possível e deixe o impossível que Ele faz. Eu entrego, confio e agradeço a tudo que Deus faz na minha vida. Pois o Senhor é o nosso Deus e o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quando você abrir os seus olhos pela manhã, que o seu primeiro pensamento seja agradecer ao Senhor da sua vida. Quando você colocar os seus pés para fora da cama, que a sua primeira atitude seja dar graças ao Pai, porque o Senhor te sustentou por mais um dia. Que a primeira palavra que saia da sua boca seja para honrar e glorificar a Deus, o Santo dos Santos, o Rei dos Reis, o Leão da Tribo de Judá. Pois grandes são as tuas promessas para você. Muitas são as vitórias que Ele tem guardadas para ti. E nada vai impedir que os seus planos se cumpram na sua vida. Deus te ama muito. Ele te acompanha de perto. Ele entende as suas dificuldades. Ele te fortalece. Ele te ampara. E Ele te sustenta. Ele é o teu Pai. O teu Pastor. O teu amigo fiel. E o teu bom conselheiro. Ele é o abrigo nas horas difíceis. A tua fortaleza. E o teu escudo de poder. E nada vai te separar do amor que Ele tem para te dar. E se essas palavras fazem sentido para você, escreva com toda a sua fé nos comentários. Eu confio no Deus da minha vitória. Porque o Senhor é o meu Pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguiram todos os dias da minha vida. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmo 5, versículo 3, e diz assim. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Vamos orar para Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos hoje te entregar o controle total das nossas vidas e descansar em tuas promessas. Que nesta semana que começa, o Senhor vá na nossa frente e abra todas as portas e caminhos da nossa vida. Que todos os impedimentos caiam por terra agora e que nada nos separe do teu grande amor por nós. Que todas as nossas angústias e preocupações sejam transformadas na certeza de que está trabalhando em nosso favor. Que os nossos corações sejam preenchidos do teu amor. Que a nossa mente seja preenchida de pensamentos elevados de gratidão. Que a nossa família receba todas as bênçãos das suas mãos. Que a tua harmonia invada nossa casa. E que a tua provisão, Pai, seja derramada sobre o nosso lar. Que o teu amor conforte a nossa alma. Que o teu Espírito Santo habite em nós. E que a tua paz se faça presente em cada momento dessa semana. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fataloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Alegre-se, amada, e confia no Pai, porque ele está no controle de tudo. Ele está cuidando do seu futuro e está protegendo os teus passos, para que nenhum mal te alcance e você não seja confundido e humilhada. A tua luz vai te iluminar e te libertar de toda a obra das trevas, que está impedindo as suas bênçãos de se realizarem. Deus vai abrir todos os caminhos fechados e vai te livrar dos inimigos e dos perseguidores cruéis. E enquanto você buscar ao Senhor, a sua vida estará garantida e Deus guiará os teus passos pelos seus bons caminhos. Então confia no Senhor e não se desvie das suas leis. Guarde os seus ensinamentos no seu coração e não desista das suas promessas, porque Deus não desistiu de você e Ele vai mover céus e terra para entregar a tua vitória. E se você crê de verdade nessas palavras, profetize com toda a sua fé, escrevendo aqui nos comentários. Eu recebo a minha vitória em nome de Jesus. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like no vídeo e abençoe mais pessoas compartilhando essa mensagem. E imprima o seu diário de oração, que é o meu presente para você. E se você quer ajudar ainda mais a nossa missão, faça parte da nossa comunidade de membros e torne-se um anjo mensageiro da Palavra de Deus. E o botão para ser membro está ao lado do botão de se inscrever. É só clicar e escolher. Fique com Deus E o botão para ser membro está ao lado do botão de se inscrever.